Ora, o que é que eu faço no dia a dia? Portanto, eu sou profissional marketing digital, portanto, essencialmente faço consultoria e implementação e trabalho depois também no eixo da formação presencial e offline. E online, neste caso, offline e online também. Como é que eu cheguei até aqui? Pá, isto foi um percurso um bocado engraçado. Eu há coisas aqui de uns anos, trabalhei durante 12 anos na área das vendas e, entretanto, durante esse período, estamos a falar, se calhar para aí 2007 a 2012, por aí, um bocado assim do género, e durante esse período percebi que as coisas estavam a mudar, portanto, os contactos dos clientes já não vinham para o telefone, vinham pelo website, portanto, e então comecei a sentir uma mudança muito forte na maneira como nós entrávamos em contacto com os clientes, como é que os clientes não esqueciam a nós, e sendo comercial, portanto, senti alto. Isto aqui pode ter aqui uma ferramenta muito interessante para gerar negócios. Portanto, esse foi o meu primeiro pensamento. Mas, entretanto, já em 2000, 2001, eu tinha estado a tirar uma licenciatura, Tecnologias de Comunicação Multimédia, curiosamente, mas, na altura, por razões diversas, não pude continuar os estudos, tive que ir trabalhar e, então, larguei aquilo. Mas como lá o bichinho, não é? Pá, eu gosto da parte de multimédia, não sei o quê. E depois, passado uns anos, já estava a trabalhar com coordenação de equipas e por aí fora, mas não me sentia realizado. Portanto, então, cheguei ao ponto de dizer, pá, não, chega. A partir de agora, pá, já fizeste, tinhas a fazer, já experimentaste, pá, dedica-te àquilo que realmente gostas de fazer. Pá, então, olhei para o digital um bocadinho, pá, eu gosto disto. Portanto, eu já fazia assim umas brincadeiras. Pá, então, porquê que eu não vou dar asas a esta paixão? E assim foi. Portanto, comecei, então, a explorar mais um bocadinho, a fazer formações. Depois, comecei a trabalhar como freelancer, fazendo uns trabalhos pequenos também, para amigos e por aí fora, os meus trabalhos que me devemos calcular é tudo de bordo, não é? Porque temos que ganhar experiência e não temos como. E foi muito giro. Portanto, comecei a sentir que estava a conseguir ter impacto na vida das empresas e na vida das pessoas. E então, assim começou o meu percurso pelo digital. E pronto, já levam cinco anos. Cando nesta brincadeira, pá, e adoro. Dou por mim, muitas vezes, a trabalhar horas e horas. Pá, e queres-me? Pá, estou a trabalhar tantas horas. Mas olho para a relógia, pá, não digo para elas passar. Portanto, é sinal mesmo que eu adoro aquilo que faço. O meu primeiro contacto com a internet, não te sei dizer exatamente qual terá sido o ano, mas era puto e farto de ser puto. E recordo-me que o meu irmão, na altura, tinha comprado um Pentium, pá, um Pentium 2, que na altura era uma máquina que custava 300 quantos, não é? Que já era um dinheirão na altura. E recordo-me das primeiras vezes que nós ligamos o módulo, o 56K, não é? Piii, tá, 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 tá. Então, o primeiro contacto que tive foi, é pá, isto é espetacular, podemos estar a falar com alguém do outro lado do mundo. Portanto, foi os meus primeiros contactos. E recordo-me plenamente, as coisas que mais me marcava era às vezes estar a navegar no computador do meu irmão, quando ele não estava em casa, não é? Lá ia para o computador e estava lá a navegar na internet, as contas depois começaram a ser altíssimas, não é? Como era na altura. E de vez em quando alguém ligava para casa, e lá ia a internet abaixo, e pá, e agora estava aqui a mesma coisa? Chatice. Portanto, foi mesmo muito chiro. Fui mais ou menos por aí, ainda estava na escola preparatória, por aí. Eu acho que, de uma forma geral, os empresários, e basta olhar para a faixa etária dos empresários que nós temos em Portugal, não é? As pessoas que estão a tomar decisões nas empresas, já estão numa fase muito madura da sua vida. Então, é muito difícil explicar a alguém que teve toda a sua vida, não sei se está a apanhar, peço desculpa. Ok, tranquilo. É difícil de explicar a alguém que passou a sua vida toda, construiu um império, explicar-lhe porquê que agora o digital vai fazer a diferença na vida da empresa dele. E sinto que grande parte dos empresários não estão preparados para isso. Eu, felizmente, trabalho um bocadinho vários quadrantes da nossa atividade, da nossa atividade económica em Portugal, desde empresas pequenas até empresas muito grandes, e sinto que em todas elas, portanto, há aspectos que são muito básicos que não estão lá, não é? E começamos, no entanto, pelo digital, mas parte do marketing. Qual é o time value do seu cliente? Quantas vezes é que um cliente recompra? Qual é o seu ticket médio de venda? Portanto, são, inclusive, dados operacionais que muitas vezes as empresas não têm em percepção. Portanto, o marketing digital está a crescer, sem dúvida. Este, para mim, é o momento ideal para as empresas começarem a investir. Uma razão muito simples. Ainda é fácil, hoje em dia, obter bons resultados com pouco investimento em Portugal. E isto é uma realidade que eu noto muito, por exemplo, em países, os nossos hermanos aqui ao lado, em Espanha, as coisas já não são assim. Portanto, já, tendencialmente, o investimento necessário para teres algum sucesso é o dobro ou o triplo daquilo que é necessário aqui em Portugal. Portanto, e um dos casos que eu, inclusive, a partir também no meu site é um cliente que já trabalha há 3 anos que nos primeiros 6 meses, nós com 6 mil euros de investimento total, o cliente vendeu 75 mil, portanto, 76 mil. Portanto, foi bastante expressivo. E não é que eu tenha feito, e contra mim falo, portanto, não foi um trabalho excepcional, portanto, naturalmente, reconheço que eu valio muitos lapsos, inclusive a da minha parte, mas foi relativamente fácil, ou acessível, obter esses resultados porque ele está numa área de negócio onde nenhum concorrente está a tirar proveito do digital. Portanto, é um espaço muito aberto e ele ocupou aquele espaço. E então, chegou primeiro. E no digital, quem chega primeiro faz toda a diferença. Muito mesmo. Digamos que é uma condicionante a estar em negócio. Ou seja, quem trabalha com o marketing digital, já não estou a falar em marketing, mas marketing digital, que tem um nível de operação muito, muito grande, tu tens de estar sempre a estudar, continuadamente. Ou seja, aquela história de trabalho há 10 ou 15 anos no digital, esquece, não funciona. Não é por aí. Não é por aí que tu consegues ver o valor que aquele profissional te pode ou não acrescentar. Portanto, é muito mais relevante tentar perceber olha, então que projetos é que tu tiveste? Que tipo de dificuldades é que tu encontraste no teu trabalho? E como é que as ultrapassaste? O que é que fizeste para resolver esses problemas? Portanto, o digital tem esta particularidade, estamos sempre em contramão e em contrarrelógio. Eu tenho, e não estou a dizer, até um colega também, que estamos a falar pelo Messenger, e eu estava a dizer, opa, o Pedro, eu tenho a percepção que quanto mais sei, mais nada me sinto, porque tenho sempre qualquer coisa para aprender. Eu tenho sempre aquela sensação, opa, já devia de saber isto, mas de facto é mesmo assim. Portanto, temos que saber viver, enquanto profissionais de marketing, temos que saber viver com essa realidade. Temos que aprender, temos que estar perdendo outras coisas, mas também não podemos perder a cabeça, porque quando chegar o momento de utilizarmos um determinado canal ou uma determinada ferramenta, então aí sim vamos aprofundar o nosso conhecimento, que é importante a sabermos que ela existe e para que é que ela serve para cumprir um determinado objetivo dentro de um projeto. E olha, já agora vou partilhar contigo um caso, nós há dias organizamos aí uma conferência de Martins e tal, e então tivemos lá um casal que tem um projeto muito giro. Isto para ir ao teu encontro daquilo, opa, não compliques, vamos fazendo e depois logo se vê. E então, este casal tem 25 anos, portanto, é um casal muito jovem e criaram uma empresa que é o Random Nerd Tutorials, que basicamente vendem infoprodutos, portanto, curso online, na área da eletrotecnia, se a morte não me falha, para os Estados Unidos. Tudo aquilo começou como brincadeira. Estamos a falar de uma empresa e ele começou a abrir um blog, portanto, estava a estudar, a abrir um blog a falar sobre algumas coisas de eletrotecnia. Entretanto, aquele editor, o Ford Amis, que faz aqueles livros de Ford Amis, achou aquele engraçado e convidou-o para escrever um livro e ele a partir de dia achou piada, tomou-lhe o gosto, começou a produzir mais conteúdo e quando eu para ela estava a vender produtos e hoje em dia tenho uma empresa que fatura 6 dígitos. Portanto, e isto para dizer o quê? Inclusive, eu estava a dizer isso, se vocês soubessem aquilo que, por exemplo, eu sei e se pensassem em começar, provavelmente em um, apai, não, nem vou avançar, isto vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil, não vai dar. E portanto, às vezes, o não saber, desculpa-me a expressão, não saber ler nem escrever, é o ideal, é faz. Faz acontecer. Tenho um amigo meu que me diz sempre, mais vale feito do que perfeito. Portanto, fazemos, depois à frente a gente aperfeiçoa, mas é começar a arrancar, concordo plenamente. O COI, o custo da ignorância, eu acho que é bom para alguns e é muito mal para outros, ou seja, é bom para alguns, como eu te expliquei há pouco, portanto, quando estás no início de mercado em que os teus principais concorrentes ainda não perceberam o valor, para ti é fantástico, porque vais conseguir ter muitos resultados com muito pouco investimento. O problema é que quando as outras empresas começam a ver aquele concorrente a ter mais resultados e a crescer, a perceção da marca pela parte do público-alvo começa a ser diferente, então aí parece que há um clique, e as pessoas começam a pensar alto, estou tramado. O que é que este senhor, ou o que é que esta empresa, está a fazer que eu não estou a fazer para ter sucesso? Então aí despertam-me para o digital. Só que muitas vezes, olha está, quem chegou primeiro já tem cota de mercado, portanto, conseguiu-se relacionar com a audiência através do digital, humanizar muitas vezes a marca, aliás, o vídeo, tem este grande poder que é humanizar uma marca, dar a cara pela marca, e então, as empresas que não começarem, porque o digital, de facto, é, como dizias há bocado, é um comboio em andamentos. Isto não vai parar, portanto, a tendência é ser cada vez mais digital. portanto, se tu não fores para o digital, alguém vai, vai de certeza pela tua vez, portanto, e quando tu chegares, perdeste lugar. Portanto, quem vai ao mar, perde lugar, é um bocadinho por aí. Os conteúdos que a televisão passa, continuam a ser consumidos, mas hoje em dia, noutros formatos, não é? Portanto, hoje em dia, tenho os meus filhos, querem ver televisão, pegam no iPhone, ou no iPad, e estão a ver. Portanto, estão a consumir, naturalmente, televisão, e conteúdos televisivos, mas, através de um dispositivo que não tem nada a ver com a televisão. Portanto, eu acho que aí há uma migração, digamos assim, dos conteúdos, para outras plataformas. Em relação, depois, à mídia impressa, também, à rádio, acho que está a acontecer um bocadinho o mesmo, à exceção da impressa. Portanto, a rádio hoje também é digital, as pessoas estão, não sou computadora de trabalho, e estão a ouvir a rádio, portanto, a maneira como o conteúdo da rádio chega, é que hoje é diferente, vem pela internet, mas acho que continua a chegar às pessoas, e se, por exemplo, reparais o caso da rádio comercial, eles interagem muito através das redes sociais com a sua audiência, portanto, e inclusive fazem vídeos, portanto, que não é bem o canal principal da rádio, e chegam ao seu público-alvo. E acho que isso é muito importante, ou seja, eles não encararam o digital como sendo, ou é isto ou é aquilo, não vou fazer as duas coisas. Não, então porquê não? Vamos tirar partido do alcance e da segmentação que o digital nos dá. em relação à comunicação, portanto, à imprensa escrita, estou numa situação muito complicada. Isto porquê? Quando tu fazes, por exemplo, um anúncio numa revista, tu não sabes se o teu potencial cliente abriu ou não a revista. E se abriu, será que viu o meu anúncio? E se viu o meu anúncio, interagiu com a minha empresa? E o mesmo, por exemplo, podes pensar num outdoor. Por exemplo, tens aqui, há um, não é? Portanto, passas ali na um, tens uma porrada de outdoors. Como é que tu medes o retorno desse investimento? É muito difícil. Portanto, e acho que é este paradigma que os meios de comunicação mais tradicionais têm que começar a perceber. Eu vou dar um exemplo muito, muito concreto. Eu continuo a achar que é um belíssimo investimento. Atenção, investir na mídia e imprensa. Inclusive, porque hoje os valores são muito mais baixos do que eram há 5, 10 anos atrás. Portanto, hoje mais do que nunca é bom investir porque gasta-se muito menos. Mas este problema da medição, por exemplo, tem um cliente que aposta em mídia e imprensa. Então aquilo que eu lhe disse, muito bem, mas temos que perceber se há interação. Então aquilo que normalmente lhe recomendo é fazermos campanhas exclusivas para aquela publicação e neste caso o publisher mete lá um bit.ly que nós indicamos e nós a partir dessa forma conseguimos perceber se as pessoas que viram aquele anúncio específico naquela revista em específica interagiram ou não com aquela publicação. Portanto, eu estou convencido de que algumas tecnologias como a realidade aumentada, por exemplo, podem vir a dar muita força a esta parte. No fundo, tornar a comunicação impressa como algo com mensurabilidade. Conseguir perceber se há interação, o que é que as pessoas estão a fazer, vamos levar as pessoas um anúncio diretamente para a nossa loja online. Portanto, eu acho que a mídia impressa tem que estar um bocadinho atenta a estas realidades e começar a adaptar-se a passo acelerado. Em primeiro lugar, eu acho que temos aqui uma questão de mindset, portanto, a maneira como nós vemos o negócio. Eu acho que a comunicação um pouco mais tradicional, os modelos de comunicação mais tradicionais ainda estão no registro outbound, ou seja, numa comunicação um pouco unidirecional. O digital já é o inverso, ou seja, o objetivo, na grande maioria das vezes, é atrair o teu público-alvo para interagir-te com ele. E as pessoas, de alguma forma, querem se relacionar com as marcas como se fossem pessoas, não é? Portanto, querem poder dar a sua opinião, serem ouvidas e o digital permite ter essa proximidade, essa rapidez de tu como consumidor chegares a uma marca. Há uns anos atrás, tu como consumidor fazeres moça a uma marca era quase impossível, não é? Ah, você é uma meganinha, uma gota no oceano, portanto, diga o que disser, não há problema. Hoje ainda as coisas fazem-se assim, não é? Portanto, temos N casos que, por exemplo, o Pizza Hut, que aqui há uns anos também houve assim um comentário, uma resposta a um consumidor menos bem pensada, não é? Um bocadinho, uma reação aqui antes e aquilo teve uma repercussão brutal, muito negativa para a marca. e tu dizes, isto é uma mudança muito grande. Tu em 10 anos passaste de não ter voz alguma para hoje seres um serial killer numa rede social, portanto, e tens um impacto brutal na atividade de uma empresa. Recordo-me também de um caso, já não sei particularizar qual era o nome da empresa, mas era uma empresa de segurança e então lançou um produto que era um cadeado de XPTO, uma coisa brutal. então houve um puto por galhofa que conseguiu abrir aquilo com uma caneta. Então o gajo fez um vídeo no YouTube e então mostrava a toda a gente a arte, isto é, isto é, isto é, para o outro é tão bom olha para mim abrir isto com uma caneta. A empresa quase que faliu porque aquilo foi viral, portanto, as ações da empresa baixaram brutalmente e gerou-lhes uma situação muito, muito complicada de gerir. Portanto, isto é para que nós percebemos qual o impacto que hoje em dia tem o digital e o alcance que conseguimos ter no digital. Portanto, eu acho que isso essencialmente tem a ver com este mindset. Eu acho que a comunicação um pouco mais tradicional ou os modelos de comunicação mais tradicionais têm que pensar como é que de alguma forma vão interagir com a audiência que está do outro lado e isso acho que é super importante porque o digital oferece isso. Portanto, e se não tiveres isso no tradicional as pessoas querem ter isso no digital. É uma questão de opção. Sabes que há uns anos a mentalidade de negócio é o segredo e a alma de negócio. Nós não vamos dar o oro a bandido, vamos esconder toda a informação e vamos saber ver com ela e vamos ganhar a alavancagem por termos mais informação que o nosso consumidor ou que o nosso cliente. Hoje em dia esse paradigma mudou completamente. se nós pensamos tu como consumidor preferes trabalhar com alguém que tu sentes que está a abrir o jogo e que está a partilhar conteúdo contigo a ajudar-te ou preferes trabalhar com alguém que joga a defensiva. Acho que todos nós vamos para a segunda opção para a primeira neste caso vamos querer trabalhar com alguém que nos abra o jogo que partilha o conhecimento connosco que nos quer ajudar que nos dá conteúdo bom de qualidade e sem pedir nada em troca ou pelo menos pede o e-mail portanto o nível de compromisso é muito baixo e agora falando nisto toque aqui no ponto que é fundamental que é as empresas não estão preparadas para trabalhar funinhas de vendas ou seja o que é que isto significa na prática tu como consumidor tens diferentes fases no teu processo de compra na tua jornada de compra e o que acontece por exemplo se hoje tomas uma decisão vou trocar de carro tu amanhã não te sentes confortável para comprar um carro vais ter que passar por uma série de pensamentos vais ter que eliminar ali algumas indecisões pelo meio até dizeres olha ok vou comprar este carro é este que eu quero e vou comprá-lo o que acontece é que isso é o nosso funil de vendas e as empresas só estão habituadas a trabalhar aquelas pessoas que estão mesmo perto do momento de compra mas esquecem-se de um pequeno fator ou esquecem-se ou desconhecem é que normalmente quem está na fase final do funil representa cerca de 5% ou menos ou seja significa que tu na prática quando só te esforças para atingir aquela audiência que está naquela fase estás a descurar 95% dos teus potenciais clientes e isto tem a ver com o processo de nutrição de leads e isto é algo que as empresas não estão habituadas em Portugal a trabalhar muitas delas não percebem mas para que é que eu vou estar a promover conteúdo vou estar a pagar para promover um conteúdo gratuito se não vou vender nada isto não faz sentido faz todo sentido estás a adquirir clientes é na fase de início do funil para depois começar a enviar conteúdo mais um bocadinho mais quente tentares aquecer aquela lead até que ela te vá comprar portanto isto para nós pode parecer uma coisa bastante simples mas para a grande maioria das empresas é totalmente omissa portanto nem têm esta perceção de comunicação portanto não sabem que não podemos fazer isso e vale a pena e conseguimos ter melhores resultados fizemos isso é assim o digital está aí portanto qualquer pessoa hoje aquilo que eu estou a falar está exposto para toda a gente eu próprio partilho imenso conteúdo do meu blog e existem N fontes onde as pessoas podem beber deste conhecimento desta informação portanto aquilo que me leva a deduzir é que as pessoas de facto não conhecem que esta é a forma como devem trabalhar trabalhar com funis de venda com nutrição de leads trabalhar não só os clientes que estão na fase final de funil mas também trabalhar aqueles que começaram agora a pensar que têm um problema que tipo de problemas é que estas pessoas têm em relação aos budgets por exemplo é super interessante aquilo que estás a tocaste num ponto que eu acho que é muito crítico nas empresas se tivesse uma empresa que já tem um budget já não é mal portanto só precisa ok eu tenho que alocar uma parte das minhas vendas para investir em comunicação mas é super caricato para ter uma ideia nos Estados Unidos as empresas em média de grosso modo investem cerca de 7% do seu orçamento de vendas portanto aquilo que elas vendem 7% vão alocar a comunicação e aqui em Portugal se fizesse a pergunta a um empresário ele praticamente vai-te dar com um gato morto na cabeça o que é? 7% das minhas vendas recebam-me da cabeça no digital na comunicação nem penso numa coisa dessas portanto eu acho que é um exercício muito interessante para fazer precisamente essas pessoas portanto dizer ok então vamos lá pensar um bocadinho quanto é que você quer investir das suas vendas na parte de comunicação e depois pegar na parte da comunicação e começar a dividir os ovos ou seja não colocar os ovos todos na mesma cesta que era um bocadinho aquilo que tu dizias e então acho que é muito importante pensar nisso por exemplo tu quando fazes um vídeo parte das pessoas não pensa nisto mas tu podes dividir aquele conteúdo como tu disseste muito bem como tu fazes belíssimamente podes dividir aquilo em vários momentos de vídeo partes o elefante às postas podes por exemplo pegar no áudio e faz um podcast podes fazer por exemplo uma transcrição do vídeo e fazes um artigo no teu blog portanto é preciso pensar um bocadinho na questão como é que nós vamos interagir com a nossa audiência hoje em dia entregares grandes conteúdos assim de uma só vez é muito difícil porque nós temos pouco tempo portanto se vocês não conseguem consumir ou pelo menos dispensar tanto tempo para consumir um conteúdo se fazes um vídeo institucional de 15 minutos vai ser difícil conseguires cativar a tua audiência com aquilo hoje em dia está com 15 minutos em frente ao computador ou é um tutorial por exemplo no YouTube é por isso que os vídeos compridos de 13 minutos para cima têm muito bons resultados e isso no Facebook não porque as pessoas querem ser querem que no fundo sejam entretidas portanto então querem vídeos curtos portanto eu acho que quem está à frente no departamento de marketing tem que ter a percepção real das coisas e tem que se aproximar acima de tudo do seu cliente ou seja não é estar fechado num gabinete no 15º andar onde estão mas é sim estar próximo das pessoas perguntar olha o que é que você gostava que tipo de problemas é que você tem na sua vida e então aqui faz o match entre aquilo que as pessoas procuram e aquilo que tu podes oferecer para ajudar essas pessoas a entrada da Eleven Sports é aquilo que eu chamo um bocadinho nesta área digital a desintermediação o middleman está cada vez mais em risco ou seja tu vês hoje em dia a Amazon a crescer horizontalmente portanto vai agarrar áreas de atividade que não tem nada a ver a FNAC por exemplo a FNAC vende carros a FNAC vende carros é verdade a FNAC vende carros tem acordos e tu podes comprar o mini através da FNAC ou seja o homem do meio está cada vez a perder mais influência neste processo e repara que o YouTube também já começou a transmitir alguns eventos comprou os direitos para transmitir alguns eventos e por outro lado tens empresas que já operam com canais digitais como a YouTube e por aí fora o Facebook Watch também e começam a perceber que é uma forma de monetização portanto que eles podem realmente receber dinheiro pelas visualizações que têm passando publicidade por aí fora portanto este novamente tem a ver um bocadinho com o ADN das empresas provavelmente eu não conheço em pormenor a empresa mas acredito que a Sport TV tem um modo um pouco mais tradicional de comunicar com o seu público e esta empresa já trabalha a uma escala mundial tem outra perceção do negócio tem menos miopia de marketing começa a ver isto não alto que se nós não entramos por aqui provavelmente aqui por uns anos Google YouTube Facebook vão começar a comprar os direitos televisivos então vamos tentar então nós com o tempo fazemos isso portanto basta ter muito a ver com isso com a perceção do mercado e como é que as marcas vão interagir com os seus públicos ao para já com 4 filhos só por ti só por si já não vês nada não é? mas muito menos televisão eu confesso que televisão é das coisas que eu vejo muito pouco e os meus filhos também vão ver cada vez menos e isto tem muito a ver com a forma como nós recebemos informação ou seja quando estou a ver televisão eu sou obrigado a ver o que está ali portanto elevo com publicidade e isso no digital é spam eu não quero interromper o que eu estou a consumir para levar com publicidade isso é considerado spam e se tu reparas quando nós estamos a ver televisão nós não temos grande capacidade de escolha nós estamos ali numa comunicação estamos a ver o que o canal entendeu ser relevante para transmitir aquela hora e ficamos por ali portanto e acho que hoje em dia a cabeça dos meus é mas porquê que eu estou a ver isto eu não quero ver isto quero ver outra coisa qualquer porque é que eu tenho que esperar mais duas horas para começar a ver o filme portanto e lá está o padrão de consumo atual em termos de conteúdo mudou muito mesmo e os próximos anos vão ser muito difíceis para as empresas que não se adaptarem a esta realidade porque na verdade o que mudou não foram as empresas foram as pessoas a forma como as pessoas compram as formas como nós consumimos informação mudou e na minha perspectiva acho que mudou e não mudou de uma forma que a partir de agora é assim ou seja mudou qualquer coisa não a partir de agora vai ser assim que as pessoas consomem informação portanto é bom que as empresas comecem a perceber um bocadinho isto antigamente não havia semáforos haviam polícias sinaleiros mas se tu hoje pensares se hoje não houvesse semáforos ter um polícia sinaleiro em cada cruzamento era uma coisa completamente impensável portanto a necessidade continua lá porque é necessário controlar o tráfego dos carros portanto a única coisa que mudou foi a forma como é que nós fazemos isso e acho que a parte do jornal mais tradicional por exemplo também tem que pensar nisto formas de monetização por exemplo vou transportar aqui para outra área que é a área dos eventos e dos embaixadores das marcas e eu recentemente estive em Espanha numa conferência e todo o evento as hashtags as publicações foram monitorizadas ok online e depois no final conseguiu-se perceber quem tinham sido os influenciadores mais fortes do evento e se tu parares um bocadinho para pensar então isto pode ser uma excelente forma de remuneração dos influenciadores das pessoas das pessoas que estão a promover o evento aquelas que conseguem ter mais alcance em ter ação envolvimento com a nossa audiência então essas merecem ser mais bem remuneradas portanto isto tem tudo a ver com a forma como nós monetizamos o nosso negócio por exemplo agora não tanto estamos a falar em produtoras também eu tenho reparado que há uma tendência grande por exemplo em produtoras que começaram no fundo a fazer tutoriais dizer olha nós fazemos isto desta forma e hoje em dia largaram a parte de produção para clientes só produzem para o seu canal de youtube e porquê porque chegaram a acordos com por exemplo bancos de imagens bancos de som de áudio então essas empresas estão a patrocinar as publicações deles e eles recebem um fee e depois têm um sucesso fee pelo alcance que podem ter os seus conteúdos portanto basicamente estas empresas deixaram um modelo de vou trabalhar de bordo mas vou produzir conteúdos de bordo e vou ganhar dinheiro com isto isto talvez existem tantos quadrantes da sociedade os cartões de crédito aliás há um livro que eu recomendo sobre isto que é o Free que é do Chris Anderson que é brutal que é o autor da Calda Longa e então falam-nos muito sobre isto formas de monetizar mesmo vendendo coisas gratuitas tens o caso do Google quantas ferramentas do Google é que tu tens de bordo Gmail Google Maps Google Drive uma infinidade delas então se eles têm isto tudo de bordo como é que eles ganham dinheiro como é que eles são uma empresa mais rica do mundo tem a ver com a publicidade eles encontraram ali um nicho e disseram pá ok então eu vou viver da informação da relevância portanto eu vou recolher a informação das pessoas que utilizam estas plataformas todas não pagam nada para isto e então vou vender a informação aliás vou vender a relevância baseada na informação que consigo subterir destes utilizadores e tens por exemplo os cartões de crédito daqui a uns anos tinhas de pagar uma brutalidade por teres um cartão de crédito enquanto consumidor então hoje em dia tu não pagas e a perguntei e os bancos deixaram de ganhar dinheiro nem penses nisso o que é que eles fizeram pagaram no valor que tu deixaste de pagar e transferiram para o comerciante uma amiga agora vai ter que pagar aqui uma taxa de juros x por cada transação que faz portanto passaram a dar uma coisa que para ti é gratuita mas o comerciante é que este está a pagar portanto o modelo de monetização é que mudou nós temos que perceber que nós somos uma formiguinha a lutar contra um elefante que é a Google e quem diz a Google diz outras plataformas como o Facebook e por aí fora e é por isso que é preciso ter muita atenção para não metermos basicamente os nossos ovos todos na mesma cesta porque lá está estas plataformas são gratuitas mas estás a usar uma plataforma que não é tua que não tens controle absolutamente algum e daí a importância por exemplo de teres um website e teres uma base de subscritores na tua newsletter e é isto que as empresas têm que perceber porque a qualquer momento estas empresas como a YouTube como a Google como a Facebook mudam os seus algoritmos e não te precisam de acabar com ninguém portanto eu mudo porque isto é meu e faço aquilo que quiser e tu se dependes exclusivamente deles de repente e agora? deixei de vender o meu negócio morreu e repara que tens montes situações destas espalhadas também pela net pessoal por exemplo youtubers que viviam só do YouTube que infragiram por alguma razão que para a existir na por cima é pouco claro tu fazes uma infração e depois eles não dizem qual foi só dizem que fizeste uma infração e cortam o teu canal e de repente tinhas ali 12, 13 mil euros a entrar por mês só daquele canal e dizes epá eu perdi tudo da noite para o dia é por isso que as pessoas têm que ter a percepção que não apostar os ofestores na mesma cesta é meio caminho andado para evitarem a sua própria eutanásia enquanto empresas portanto há que ter atenção a isto usem de facto o alcance destas plataformas porque têm toda a gente está no Facebook portanto é a rede mais grande de todo mundo embora o Instagram esteja a crescer muito e outras que venham por aí mas a plataforma é deles não é tua portanto tens de ter atenção a isto porque a qualquer momento os mudam as regras no jogo não te avisam estás no meio do jogo estás a crescer não sei olha uma amiga acabou agora e tu de repente ficas ali na mão de empresas que não têm nada a ver com a tua e vais perder o teu negócio portanto é muito importante continuares a trabalhar na tua própria comunidade fazer crescer a tua lista de subscritores ter o teu website e assim é teu que tu controlas a Google mesmo não direciona tráfego orgânico para lá tu podes pagar compras tráfego noutras plataformas como a Google Display Network ou no Facebook nas redes sociais inclusive em sistemas como a Otabula e outras que tais que basicamente fazem media buy aos donos dos sites portanto vão comprar o tráfego diretamente e já não passam por redes como a Google portanto isto vai sempre ser possível vai sempre haver negócio com a parte de atrair tráfego de outros canais agora o que é importante é que não te distraias e que não te sintas digamos tentado a trabalhar só estes canais porque as coisas mudam muito rapidamente acaso é assim ou não tu podes ter o teu site posicionado na primeira página e és atacado e perdes ali da noite para o dia todo o teu tráfego se for só orgânico portanto novamente vamos colocar os ovinhos em cestas diferentes que é para não assim podemos fazer muitas amuletes ao longo do caminho se não ficamos só com uma tens por exemplo o email marketing que podes usar e abusar que é é um canal que é altamente escurado as pessoas pensam quando falam quando ouves falar em email marketing as pessoas assim uma newsletter uma comunicação unidirecional não tem nada a ver com isto é muito mais forte do que isto mas tudo isto tem a ver com a forma como tu vais adquirir tráfego para o teu website ou para os teus projetos portanto quando nós passamos numa rede social é muito difícil tu conseguires vender alguma coisa diretamente na rede social embora esse paradigma também esteja a mudar mas nunca vai ser o foco principal de uma rede social a rede é social é para socializar não é para estás a comprar portanto aquilo que as pessoas fazem hoje em dia é usar um mercado para canalizarem tráfego para os seus websites para depois fazerem estas vendas e isto é o princípio de tudo aquilo que é digital tem a ver com a quantidade de tráfego e depois a capacidade que tu tens de conversão isto para te dizer o que em concreto em relação às plataformas é muito difícil não usar essas plataformas nem recomendo enquanto tiveres possibilidade se a senhora usar cada uma delas em função dos teus objetivos se a natureza do teu negócio assim permitir mas tens também que trabalhar a parte da conversão porque hoje em dia não é só dirigir tráfego à bruta para o teu site quando aterra lá alguém a pessoa tem que deixar ficar o contato tens de trabalhar muito isto por exemplo eu no meu blog tenho N conteúdo que é conteúdo relevante para profissionais de marketing portanto o meu público-alvo são outros colegas como eu que também são profissionais de marketing e então eu disponibilizo montes de conteúdo eu tenho muito pouco tráfego portanto não tenho nada especial estamos a falar em 2 mil visitas por mês coisa que eu valha portanto nada de considerável mas tenho imensas conversões porque eu não me preocupo só com canalizar tráfego para o meu site mas sim aumentar o meu rácio de conversão com o pouco tráfego que eu lá tenho portanto isto é uma forma que as empresas têm e os projetos no digital têm de tentarem ter mais resultados com o mesmo tráfego porque vai ser cada vez mais difícil atrair tráfego para o teu site se for orgânico estás tramado porque as plataformas não ganham dinheiro com aquilo portanto não vou dar a bebes vai ser cada vez mais difícil e por outro lado se dependes de pagar para teres tráfego vai ser cada vez mais caro portanto a tendência nunca é baixar é cada vez haver mais concorrência e quando há mais pessoas a lutarem por uma keyword ou por uma audiência o que vai acontecer é que os preços vão subir automaticamente portanto tens de preocupar não só em atrair tráfego mas cada vez mais em converteres o tráfego aumentar a tua taxa de conversão do tráfego que consegues gerar para o teu site de facto é preocupante eu acho que como tudo na vida como tudo na sociedade há coisas que têm que ser legisladas e têm que ser supervisionadas por uma entidade que digamos que regulamenta a democracia isto é algo que já acontece em toda a linha agora o que acontece é que os governos não estão preparados para este tipo de vigilância isto é muita informação eles não conseguem fazer esta gestão de tantos dados e portanto eu acho que a questão é temos que desenvolver infraestruturas legais que permitam os governos de monitorizarem estas empresas porque é perfeitamente repara que o nível de tentação em usar tanta informação é muito alto mais tarde ou mais cedo alguém vai utilizar toda aquela informação para fins menos nobres tens que há spammers hoje em dia ganham valor de dinheiro à custa de coisas completamente ilegais que são online mas que é muito difícil de combater o cibercrime porquê? porque as instituições não estão preparadas para isso então qual é o remédio? então se calhar temos que começar a pensar em criar infraestruturas e dotar essas infraestruturas de pessoas competentes que possam identificar estes problemas e combatê-los porque tudo isto é combatível ou seja se o Facebook faz então qualquer outra empresa pode fazer tem que ter o capital em termos de conhecimento e recursos para o fazer portanto e não há se calhar entidade que tenha mais recursos do que um governo portanto então acho que é uma questão de legislação e de criar infraestruturas capazes de fazerem a monitorização a estas entidades concordo contigo são gigantes é preocupante têm demasiado poder e não há ninguém que os consiga travar ou consiga perceber porque é que eles estão a fazer isto portanto isso é muito preocupante e acho que os nossos governantes têm que ter essa percepção e começar a atalhar caminho por exemplo eu já trabalhei nas legislativas em termos de Martins e tal e posso dizer que o feedback não é muito positivo ou seja não é que não possas tirar proveito digital para fazer campanha porque podes tens é que fazê-lo da maneira correta e por exemplo se tu sabes que vais comemorrer tu antes de 6 meses não podes sequer fazer promoção numa rede social ou por aí fora mas então porque é que não começaste um ano atrás a começar a promover conteúdo conteúdo que realmente interessa a tua audiência que é por exemplo 5 medidas que eu acho que podem ser importantes para a nossa sociedade porque é que eu acho que o caminho da democracia em Portugal tem que ser este e não aquele porque é que eu acho que esta medida pode resultar para as famílias e tu não vês este trabalho portanto lá está é a mesma lógica das empresas quando se começam a preocupar com a parte das redes sociais já não é pensar no consumidor é pensar opa é preciso de vender então isto vai ser a bruta vai ser de toda forma efetivo portanto os consumidores e os miúdos hoje em dia e cada vez mais são mais inteligentes e a verdade é esta e tenham muito mais percepção das coisas do que nós tínhamos se calhar quando éramos cachopos portanto eu acho que é importante as pessoas começarem a olhar para os canais digitais de alguma forma não como uma forma de se servirem deles mas como uma forma de se servirem as pessoas que eles querem atingir é mesmo aliás o político acho que a palavra de base o que vem do latim é servir servir alguém portanto e realmente então voltamos à base o que é que eu tenho que fazer para servir os meus clientes que neste caso são eleitores portanto o digital não é antítese isto tudo não muito pelo contrário é o poder de tração que está por trás agora lembro-me agora de uma rede social que foi super interessante que morreu também porque o Facebook é interessante está-me agora a faltar o nome mas o Facebook na altura quis comprar e foi a primeira rede que os conteúdos só duravam 24 horas está-me a esquecer o nome não foi o Snapchat o Snapchat exatamente obrigado então nas presidenciais e agora repara no paradigma disto o Snapchat foi dos canais mais utilizados em Portugal por miúdos para falarem sobre as presidenciais miúdos de 15 14 a 6 anos usaram o Snapchat para comentar quem eram os candidatos favoritos isto está correto isto não estava o Observador fez um trabalho brilhante porque teve uma jornalista in lock portanto a ir onde estava por exemplo Marcelo Rebelo de Sousa e outros que tais então interagiu muito com a comunidade que estava no Snapchat e o nível de interação de envolvimento que houve com miúdos de 15 a 16 anos que queriam afirmar as suas opiniões políticas deixou-me completamente perplexo ou seja estamos a falar de um canal que entretanto até já morreu mas a intenção de compra digamos assim da parte do consumidor daquele jovem que vai ser eleitor dentro de poucos anos está lá e declarou-a agora a questão é que ninguém estava a olhar para ali mas eles estavam lá um jornal que surge completamente online que usa como base Wordpress portanto que é uma uma CMS que muitos de nós usamos e portanto isto revela também um bocadinho um mindset a maneira como uma empresa nasce já nasce com um adento totalmente digital e então aquilo que para muitos é um problema para eles é uma oportunidade portanto e acho que tem a ver com esta questão do mindset certa forma como nós olhamos para o nosso negócio é isso que faz a diferença e o observador tem sido muito esperto por assim dizer está muito atento ao mercado e tem uma cota cada vez maior no digital e qualquer empresa que entre agora vai ter que gastar muito dinheiro para conseguir roubar essa posição ao observador portanto chegou primeiro lá está tem outras vantagens que os seus concorrentes não vão ter de certeza absoluta eu acho que é a evolução dos temas e não há que ir contra mas sim adaptarmos a essa realidade eu lembro do meu pai dizer que eu ia para o Alentejo era comercial levava três camisas na mala do carro ficava lá uma semana fazia três clientes por dia fazer três clientes por dia vieram as autoestradas vieram os telemóveis vieram os computadores portáteis e hoje em dia tens um comercial faz dez ou dez visitas e aquilo é assim e programa as visitas programa as rotas tem um GPS já não vai perguntar ao vizinho olha sabe onde é não vai lá ter direitinho portanto isso são tudo evoluções que nós vamos tendo eu acho que nós como sociedade e como seres humanos temos que aproveitar a tecnologia não para nos escravizar mas para nos libertar para fazer outras coisas que as máquinas não conseguem fazer não é? é por isso que repara se nós pensamos um bocadinho tu hoje em dia se fores um pisteleiro não é? portanto tens um problema pagas uma nota preta por hora ao homem mas ele resolve-te o problema não é? portanto não há pessoas para fazer esse tipo de trabalho portanto e acho que de alguma forma a tecnologia tem que nos servir a nós e não escravizar a sociedade porque eu recordo nos anos 50 não é? portanto as pessoas diziam agora vem os computadores e vamos passar a trabalhar três dias por semana e vamos só trabalhar cinco horas isso tem todo o potencial para que isso acontecesse mas não aconteceu porque a tecnologia em vez de nos libertar de alguma forma acabou por nos aprisionar porquê? porque as pessoas dentro não tinham telemóvel chegavam a casa o trabalho acabava hoje chegas a casa recebes uma chamada falas tens um chat estás a receber um cliente às 12h à meia-noite na tua casa mas estás a falar com ele que está na outra parte do mundo portanto eu acho que desse ponto de vista e se pegamos nesse exemplo agora do chatbot se eu hoje tenho que estar a responder a potenciais clientes que me estão a tentar comprar à meia-noite e sinto que tenho que fazer para vender então o chatbot vai-me resolver esse problema porque vai-me dar as respostas vai encaminhar o cliente para o sítio certo e pode vender em piloto automático portanto isso é algo que me vai ajudar a mim e vai-me libertar para fazer outras coisas e então acho que há que ver esta nova realidade como uma oportunidade e não como problema agora não podemos ir atrás de tecnologia para tudo e temos que pensar onde é que eu posso acrescentar mais valor onde é que eu sou mais importante no meio disto tudo é que eu posso